Gente, você já deve ter percebido que as ruas e avenidas de Três Lagoas estão mais coloridas, não é mesmo? É a época da florada dos ipês, viu gente? Difícil não se render a essa beleza também, né? Vamos acompanhar aí sobre esse colorido na reportagem da Kelly Martins. O mês de julho indica a passagem de uma época muito bonita e colorida. É a floração dos ipês rosa. Esse belo cenário transformou a área urbana de Três Lagoas. Quem não gostaria de ter uma árvore como essa bem em frente de casa? Ou então, em frente do local de trabalho? Tem aqueles que não resistem em tirar fotos. Muito lindo, tá maravilhoso. Minha filha até postou também, falou, mãe, olha que lindo os ipês, né? Cada um mais bonito que o outro. Aproveitando para tirar foto? Aproveitando para tirar foto. E mesmo quem está só passando, a pé, de carro ou de moto, não resiste em dar aquela olhadinha. E a gente sempre tenta explicar o sentimento que essas flores despertam. Só do seu olhar você já sente uma paz, né? Só do seu olhar nela você já sente. Na frente de casa é cheia, assim. Eu moro ali perto do hospital. Se eu saio de casa, você está vendo ipês já. E nova esperança, né? É, nova esperança. Porque a gente precisa, né? É uma beleza que não dura muito tempo. A florada dos ipês permanece mais no período do inverno e durante a estiagem. Como explica esse biólogo? Nesse momento a gente tem aqui uma florada que chama bastante a atenção da gente, que é o hiperroxo de bola, que a gente fala, né? Não popular dele. É uma espécie de hiperroxo que, nesse momento, é só uma única espécie que está com flor. Então, teve alguns fatores que intensificaram, né? Você fala, poxa, esse ano parece que tem mais flor que o ano passado. E realmente é isso mesmo. Então, a gente teve alguns fatores aí que uma seca mais prolongada, a própria friagem, né? Que teve alguns dias atrás, isso acaba estimulando bastante a florada dos ipês. A gente vê alguns números, né? Por exemplo, as temperaturas mais baixas que haviam sido registradas aqui no município foram em 2013. E se você buscar registros, aí possivelmente você vai encontrar que em 2013 teve uma grande florada de ipê, com forma bastante similar à que está tendo agora. Olha, se deparar um cenário como esse, nos traz paz. Os ipês são a prova de que o belo está mais perto do que a gente imagina. As várias tonalidades de rosa, como encontramos pelas ruas e avenidas aqui de Três Lagoas, são, na verdade, um convite para valorizar as pequenas coisas da forma mais simples. É só parar por alguns minutos e contemplar. Com o aumento da temperatura na cidade, a florada dos ipês rosa ou roxo encerra. Mas outras espécies de ipês se preparam para embelezar Três Lagoas. Mas as espécies, ipê branco, ipê amarelo, eles florescem quase que todos juntos, apesar de que existem várias espécies de ipê amarelo, por exemplo. Mas agora, no começo da primavera, a gente tem os ipês amarelos e possivelmente agora, em agosto mesmo, a gente tem os ipês brancos.